Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu nesta segunda-feira com autoridades e organizações da sociedade civil para discutir propostas para prevenir a violência obstétrica. A mortalidade materna é caracterizada pela morte de uma mulher durante a gestação ou em até 42 dias após o parto. Durante a pandemia, a taxa de óbitos de mulheres nesse grupo mais que dobrou. Foi de 73,5% em 2019 a cada 100 mil nascidos vivos para 155% em 2021. E segundo a vereadora Thais Ferreira, a maioria dessas mortes ocorre entre negras e pobres, o que torna fundamental a discussão do racismo obstétrico. A gente sabe que é um problema que vem desde a nossa fundação, a gente sabe que são essas populações de pessoas negras que são afastadas das assistências básicas, primárias, da porta de entrada de saúde, do entendimento da literacia e da educação em saúde, como foi falado hoje na audiência. E a gente sabe que o que pode combater isso de forma efetiva é de fato informação segura chegando a essas pessoas para que elas possam estar protegidas pelos direitos delas que já são existentes. E aí a gente possa caminhar para uma cidadania plena desde o nascimento e principalmente quando a gente fala no período gravídico-poerperal, que é aquele que é o da gestação, do parto e do pós-parto, sobretudo da população de mulheres negras, que são as mais açoitadas realmente com esse tipo de violência. De acordo com o coordenador estadual da área técnica de saúde das mulheres, o aborto legal é outro ponto que precisa ser discutido. Segundo ele, a violência obstétrica também começa quando é negado à mulher esse acolhimento previsto em lei. Ele informou que a coordenadoria tem focado em programas para a garantia dos direitos das mulheres. Todos os direitos ligados à saúde sexual reprodutiva e ao parto seguro e respeitoso serão objeto de profundo cuidado da nossa área técnica de saúde da mulher. Dentre eles, no plejamento familiar, atender também aqueles casos de mulheres. que foram vítimas de violência sexual ou que têm fatores de risco à sua vida, que por permissão legal têm direito e acesso ao aborto legal. Nós temos que fazer os ajustes com os gestores de entender, primeiro, por que algumas maternidades ainda não realizam o abortamento previsto em lei e fazer com que eles se responsabilizem no pacto tripartite que estabelece os cuidados do SUS para União, Estados e Municípios, para que todos os municípios do Rio de Janeiro possam cumprir a lei. Presidente da comissão, a deputada Renata Souza lembrou que a prevenção da violência obstétrica é fundamental na redução dos indicadores de mortalidade materna e fetal. Ela destacou que esse é um sério problema social e por isso é muito importante conhecer as políticas públicas que estão sendo aplicadas hoje no Estado e no país e pensar ações conjuntas. A violência obstétrica é evitável, então eu não tenho dúvidas de que todo o debate que nós fizemos aqui hoje corroboram com a necessidade da urgência de políticas públicas que reconheçam a dignidade dessas mulheres nesse momento tão importante, não só das mulheres, mas também dos homens trans. A participação tanto do Ministério da Saúde aqui com a doutora Mônica, mas também da Secretaria de Saúde com o doutor Antônio Braga traz para a gente a possibilidade de a gente fazer uma política intersetorial que agregue aí governo federal e governo estadual num esforço comum para a superação da violência. Legenda Adriana Zanotto